João Fernandes, o comercial do Itaú dessa semana foi feito pra você. João, esta semana você foi até a nossa agência do Leme, no Rio de Janeiro, e virou um novo cliente Itaú. Em nome das mais de duas mil agências do Itaú. Bem-vindo. Em nome dos nossos funcionários. Bem-vindo. Bem-vindo. Em nome da diretoria do Banco Itaú. Bem-vindo. O Itaú tem orgulho de ser seu banco. Itaú. Feito pra você.